Já estão valendo as novas regras que vão dificultar o desvio de recursos públicos das áreas de saúde e educação. Além de restringir os saques em dinheiro, a partir de agora os fornecedores e prestadores de serviços devem ser identificados. As regras passam a valer a partir de hoje. Na prática, fica mais difícil desviar recursos públicos. Duas áreas vão ter maior atenção do governo, educação e saúde, que recebem por lei transferências automáticas. São os casos da merenda escolar, do Fundo Nacional da Educação Básica e do Sistema Único de Saúde. Para pagamento de pessoas físicas, vai ser permitido saques justificados na boca do caixa no valor máximo de R$ 8 mil por ano. Em todos os outros casos, gestores municipais e estaduais não podem sacar dinheiro na boca do caixa. Todos os pagamentos vão ser feitos diretamente na conta corrente do fornecedor ou prestador do serviço. A movimentação do dinheiro deve ser feita prioritariamente pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A restrição do saque na boca do caixa é o principal mecanismo para evitar fraudes com o dinheiro público, segundo o governo. Estimativas da Controladoria Geral da União, a CGU, apontam que os desvios na educação, por exemplo, chegam a 50% dos recursos repassados por ano pelo governo federal a estados e municípios. Muitas vezes a prefeitura sacava o dinheiro da conta específica do SUS ou da merenda em dinheiro e a partir daí não se sabia o que ia acontecer com o dinheiro, porque aí perde-se completamente a possibilidade de controle. Não há mais nenhuma transparência no momento em que o dinheiro é sacado todo na boca do caixa. A grande fragilidade do sistema era essa, o dinheiro, em primeiro lugar, não era obrigatoriamente posto numa conta em banco oficial federal, podia ser num banco estadual, até num banco privado. Em segundo lugar, esse dinheiro podia ser movimentado de uma conta para outra da prefeitura e aí não se tinha mais nenhum controle sequer quanto à finalidade da aplicação. Sobre tudo isso, se perdia completamente o controle. O governo do Distrito Federal diz que aprova as novas regras e está preparado para colocá-las em prática. Hoje em dia, nós temos que aprimorar os controles, até porque muitos desses convênios, eles dizem respeito a, não só a obras, às vezes que são de mais fácil identificação, mensuração, visualização do que foi feito ou não, mas de questões de atendimento à população, de capacitação, de outras coisas intangíveis e que a gente precisa realmente ter a certeza de que aquele serviço chegou diretamente à população.